Reações orgânicas, um papo mais aí fechado aos mecanismos das reações. É o assunto dessa questão 109 do Enem 2022, uma questão que, cara, eu quero fazer um alerta pra vocês. Eu consideraria essa questão média. Vocês vão ver que eu não vou nem ter como ampliar muito o assunto, fazer grandes revisões e tudo mais, tá? É algo bem ali, ó, específico do... e o detalhe, detalhe que tá inclusive no próprio esquema. Só que reforça muito aquela ideia, cara. A prova do Enem, ela tá vindo cada vez mais fechada a teoria. Então, cara, vocês precisam estar ligadões, né? Ficar só fazendo cálculo, 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 cálculo. Porque vocês precisam saber desses detalhes, inclusive análise de esquemas. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, tamo de volta. Então, o lance é o seguinte, ó, o cara disse no enunciado, ó, que a biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono-edissacarídeos. Você quer quebrar a molecona em molequinhas, beleza? Então, processo que pode ser conduzido em meio ácido, ok? Conforme mostra o esquema. Meninos, eu tô aqui pra, como eu falei, né? Ficar dizendo o que é difícil, o que é fácil, não sei o quê. Eu tô aqui tentando sempre, né? Trazer, principalmente pra quem tem um pouquinho mais de dificuldade na química, né? Quais são as dificuldades que você poderia ter encarado nessa questão e que, naturalmente, vão te ajudar numa próxima questão, beleza? Então, o lance seguinte, batendo papo já com meus alunos, eles tiveram uma razoável dificuldade de entender esse mecanismo, beleza? O que que tava descrito aqui? E vocês vão ver que, cara, somente o entendimento desse esquema, cara, já mataria a questão numa boa, beleza? Então, ele me deu aqui, né, a representação de um polímero, de um polissacarídeo, como se isso aqui tivesse ligado a cacetada de outras moléculas aqui, um do lado, do outro, beleza? E ele faz essa ligaçãozinha aqui, ó, né, do oxigênio com o hidrogênio. Ah, eu já vou na primeira dúvida que o maluco falou comigo. Falou, então, porra, olhei esse desenho aqui, meu irmão. Achei que tivesse tirando o H⁺ aqui da jogada, né? Não, na verdade, ele tá caracterizando, ok? A reaçãozinha desse cara, que tem um parzinho de elétron aqui, com esse H⁺, já que ele falou de um meio ácido, beleza? E, posteriormente, ó, a ligação dele, beleza? A cisão e a quebra, formando aqui, ó, né, um carbocationzinho, beleza, pura. Show? Que permite, aí sim, ó, né, a reação da nossa queridíssima água, né? E aí você caracteriza o que chamamos de uma hidrólise, beleza? Então, esse é o grande lance da questão. Maravilha? Então, partindo dessa ideia, né, de que a água se ligou, olha só quem vai ser liberado novamente, meninos. O H⁺. Pronto. E aí, o mesmo cara que entrou aqui na molecona, ok? Foi liberado, cara. E quando você pensa, né, nos constituintes de uma reação que não sofrem alteração, você chama esse cara de? De? De catalisador, cara. Então, isso aqui já matava a questãozinha, beleza? Então, lembra que os catalisadores, assim como a enzima, vou trazer aqui pro lado da biologia, que eu sei que te ajuda um pouquinho, né, ou não, né, mas, enfim, deveria ajudar. Lembra que as enzimas são biocatalisadores. Por que elas são biocatalisadores? Porque elas aceleram a velocidade, ok, das reações. Maravilha? E aí, pergunto novamente, como? Como que acelera a velocidade das reações? Então, lembra que as enzimas, assim como todo bom catalisador, ele acelera a velocidade, é aumentada, não, diminuindo a energia, ok? A energia de ativação. Maravilha? Você trabalhou muito com o conceito de energia de ativação, que é daqui da nossa queridíssima cinética química, né? Lembra aquele, ó, né, fatores que influenciam. Poderia ter botado aqui, ó, junto com o que eu botei química orgânica, pra fechar mais a ideia do mecanismo da reação, mas a gente poderia botar aqui uma barrinha, ó, e botar cinética química, beleza? E você trabalhou muito essa ideia, ó, em dois gráficos, beleza? Lá da termoquímica, inclusive, tá? Que é mais clássico ainda do cara te pedir aqui sobre a energia de ativação. Então, ele bota ou essa reaçãozinha, ou essa reaçãozinha aqui, ó. Que espetáculo, que coisa horrível, mas vamos lá, vou melhorar agora na mão livre, é mais difícil, pronto. Né? Então, lembra que a gente trabalha aqui, ó, a entalpia, a entalpia, ok? E aí, o que acontece? Né? Esse, esse intervalinho aqui, ok? Da energia que parte aqui dos reagentes até o produto, ok? Esse pico é chamado de energia de ativação. Então, no caso dessa reaçãozinha, esse pico aqui, a gente chamou, né? Essa variaçãozinha aqui, a gente chamou de energia de ativação, tá? Energia de ativação é a variação, beleza? Tranquilo? Então, até o pico, ok? Botar aqui pra não ficar muito, não ficar confuso, tá? A gente chama de energia de ativação. E aí, lembra, cara, que, né, a ideia de catalisador é encurtar o caminho, ó, da energia do reagente até o produto formado. Então, aqui, ó, também, ó, encurtou o caminho, beleza? Então, o que tá em verdinho é a energia de ativação com o catalisador. E aí, gente, só pra relembrar aqui rapidinho, ó, né, quando a gente caracteriza liberação de energia, já que os reagentes estão com menor energia, estão com maior energia do que os produtos, ou seja, liberou, né, a gente chama esse processo aqui de exotérmico e esse aqui de endotérmico, beleza? Então, a ideia da energia de ativação, né, ela, de fato, é, quando rola a presença do catalisador, ela ser, né, diminuída, beleza? Tranquilo? Então, gente, vocês vão ver que as outras alternativas não têm muito o que falar. Então, ó, nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, é dissolver os reagentes? Não, né, não tem nada a ver com dissolução, até porque ele tá falando de uma reação de quebra aqui, né, não é um processo, né, de dissolução, né, é um processo físico, é, de fato, químico. Deslocar o equilíbrio? Cara, quando você fala em deslocamento de equilíbrio, você tem que pensar em reações, né, que tem um sentido direto e inverso. É que, em momento algum, ele tá falando que vai inverter esse processo, beleza? Então, não pensaria em equilíbrio químico, de maneira alguma. Por isso que a B e a D, que falam em mudar a constante de equilíbrio, também poderia, né, ser, meu irmão, já rabiscada de cara. Maravilha? E entre a C e a E, na E, ele fala que é formar ligações de hidrogênio com o polissacarídeo. Filho, você quer arrebentar esse polissacarídeo, tu não quer nada de formar ligações de hidrogênio. Então, realmente, a ideia aqui é aumentar a velocidade da reação. Por quê? Porque a gente definiu esse H+, como um excelente catalisador. Show? Tranquilo, gente? Então, bate-papo rápido, né, mas, assim, fica o meu alerta. Por mais que a explicação poderia ser muito menor, a gente ter ido direto totalmente ao ponto aí e resolvido a questão em 30 segundos, esse não é o objetivo do canal. Mas, a minha preocupação é essa. Sempre a ideia da teoria, ok? Não deixar de lado, não ficar ali, ó, preso somente cálculo, 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 né, contar carbono, contar carbono, cara, pensa que o Enem, ele tá enviando com cobranças aí, muito mais profundas, ok, da nossa teoria química. Beleza? Tranquilo? Então, é isso, galera. Forte abraço, até a próxima.